Bom, hoje a gente vai estar fazendo o review desse moedor de café aqui da Hamilton Beach então se você está pensando em comprar ele, eu espero hoje conseguir solucionar essa dúvida então primeiro eu vou mostrar todas as peças dele e depois eu estou aqui com o cafezinho já para moer então depois eu vou mostrar como é que fica a qualidade da moagem dele mas primeiro as peças, então a gente tem o corpo dele é bem estruturado, ele é pesadinho, ele é bem firme porque quando ele está moendo ele faz bastante força, então ele é bem pesadinho aí a gente tem uma tampa e aqui atrás tem o local de travamento dela então para abrir a gente só gira ela aqui para esse cadeado e puxa ela para cima e quando ela está no cadeadinho trancado ela não sai aí aqui dentro a gente tem esse componente de inox, esse potinho aqui que tem a lâmina e aqui dentro a gente tem umas marcações de quantidade de café que está sendo colocado ou especiarias ali, a lâmina está aqui para vocês darem uma olhadinha na lâmina e aqui está o engate dele embaixo então aqui no corpo a gente tem esse botão e aqui que você seleciona a quantidade de café que você colocou dentro do potinho para ele moer ali pelo tempo certo e tem esse outro controle aqui que é se você quer uma moagem mais grossa uma moagem média ou uma moagem mais fina eu geralmente utilizo na moagem média, mas eu vou fazer as três para vocês verem aqui a tomada está aqui atrás e a base a gente pode puxar ela a gente puxa a base e aí a gente consegue acessar o fio então para guardar, o fio está aqui, ele é relativamente grande então para guardar, ficar organizadinho a gente guarda o fio aqui dentro então agora eu posso colocar o cabo aqui e colocar a base de novo no lugar e aí eu estou com acesso ao fio, então agora eu vou fazer o teste da moagem dos três tipos de moagem, grossa, média e fina para vocês verem como é que fica então eu vou começar moendo no grosso e eu vou encher mais ou menos até aquele número 8 esse aqui, o número 8 da xicrinha grande, do café grande só para a gente ter algum tipo de padrão então aqui está o café e vamos lá beleza, já coloquei aqui o cafezinho aqui dentro vamos travar a tampinha aí aqui eu seleciono o 8, já estava nele vamos começar aqui com a moagem grossa e para ligar a gente aperta aqui no centro acho que não deu para ver muita coisa porque a minha tampinha de acrílica já tem, faz tempo esse moedor então ela está um pouquinho já opaca em função de ficar lavando com esponja deixa eu abrir aqui com as duas mãos e aqui está então essa aqui é a moagem grossa deixa eu pegar um pouquinho aqui para mostrar a moagem grossa eu vou colocar aqui, eu tenho uns pratinhos brancos já que eu separei para dar um pouquinho de contraste e foi bastante café está aqui vazio e a moagem grossa fica assim então pessoal realmente tem alguns pedaços que ficam mais fininhos mas tem outros que ficam bem mais grossos então vamos testar então vamos testar as outras moagens agora vou encher novamente aqui até o 8 passou um pouquinho e vamos testar então a moagem média vamos lá vou ajustar aqui ó moagem média como vocês veem é bem rapidinho né o ciclo todo de moagem aí leva eu acho que uns 20 segundos uns 15 uns 15 segundinhos né está aqui a moagem média então vou colocar no pratinho já esvaziei ó daqui a pouquinho eu mostro as três juntas ali tá só para o vídeo não ficar muito longo eu já vou fazer a terceira moagem aqui falta um pouquinho de café vamos tampar vamos selecionar aqui para moagem fina a gente gira aqui para o lado tá e vamos que vamos beleza então a moagem fina ele deixa um pouquinho mais de tempo e aqui é como ficou o resultado ó bem mais fininho mesmo agora eu vou mostrar ali nos pratinhos a comparação dos três olha aqui estão os três cafés então começando pela moagem grossa foi a primeira que a gente fez esse é o resultado essa daqui é a moagem média nossa o cheirinho aqui está bom estou doido para fazer esse café viu e ali a moagem fina aqui está a moagem fina ó é bem diferente mesmo olhando de perto tá então está aqui o potinho ó agora para limpar isso aqui gente é bem fácil eu recomendo que você só retire o excesso de café aqui joga ali no pratinho para usar você pode retirar com uma colherinha ele até tinha aqui eu já acabei perdendo ele tinha aqui um pincelzinho que vem junto com ele que é para isso que é para você remover o excesso de café daqui eu recomendo não lavar toda vez com água não se você for usar só para café deixa ele bem limpinho com um pincelzinho com um paninho tá com um guardanapo alguma coisa assim para não ficar jogando água nele o tempo inteiro que não tem necessidade eu passo água nele só às vezes ou quando a gente moe alguma outra coisa você também pode usar para moer outros temperos né outras coisas além do café então beleza galera esse aqui foi o review do Hamilton Beach eu espero que vocês tenham gostado aí e tenha ajudado vocês a tomar a decisão se vai comprar ou se não vai comprar esse moedor de café muito obrigado um abraço e a gente se vê no próximo vídeo e aí